Paulinho, você sabe o que vai cair na prova? Eu não sei! Não! Tomei prova! A professora falou que tinha uma prova amanhã. A professora falou que tinha uma prova semana que vem. Que corre pra ele! A professora não tem prova! É uma prova de matemática! É uma prova de história! É uma prova de história! É uma prova de história! Não tem prova! Mas eu não tenho prova! Por que falaram prova? Vocês querem prova? Eu quero! Eu não quero! Eu não quero! Eu quero! Eu quero uma cola de matemática! Eu quero uma cola de física! Eu quero uma cola frit! 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 É? É! Vou citar pra vocês! 90! 90! Eu quero uma prova que a gente falou que era 2,50! Ele falou que era 3,90! Só tinha um bolado! ... Ris Matemática! Aplausos! Aplausos!